Ora, várias casas do Conjunto Violim na Zona Norte de Jondrina apresentaram rachaduras depois que a Sanepar fez um reparo em um suposto vazamento de rede de abastecimento. Temerador, morador, né, com medo pessoal de dormir na própria casa. Roda aí. As rachaduras começam nos muros e invadem as casas. Treze imóveis foram afetados aqui no Conjunto Violim na Zona Norte. Hernani Rodrigues trabalha de madrugada. Quando chegou em casa pela manhã, encontrou as paredes assim. Ele tem filhos pequenos e está com medo que a estrutura esteja comprometida. Eu trabalho à noite, chego em casa, de repente eu estou dormindo, desaba aí, quem vai dar certeza se eu estou no lugar seguro ou não. Hernani já procurou a Sanepar. Deixou uma reclamação por escrito. Solicitou que um engenheiro venha avaliar a situação. Mas a empresa não deu prazo para fazer a vistoria. Eu fui lá atrás de algum fiscal, um engenheiro, que possa dar certeza que eu vou estar bem, né, que eu vou estar bem com a minha família e tal, em casa, por causa dessa rachadura, desse serviço que eles vieram fazer mal feito aí. Não veio dar explicação pra nós, ninguém veio dar a cara. Os moradores aqui da rua Iambu, Chororó, passaram a sexta, o sábado e o domingo sem água. E por isso chamaram a Sanepar. A empresa encontrou dois vazamentos e passou a segunda-feira toda fazendo concertos. Depois disso é que as rachaduras teriam começado a aparecer. Veio as máquinas aí, né, pra fazer aqui o trabalho e depois apareceu essas rachaduras na casa. E agora rachou toda a casa, de fora a fora. E a gente tá preocupada. Segundo Dona Maria Aparecida, nenhum morador percebeu os vazamentos. As infiltrações podem ter afetado o solo. Ela não tem dinheiro para consertar os estragos e tem medo que a situação piore. Tem prejuízo e eu não tenho, né. Não tem como consertar. Como que eu vou consertar? Então, eles têm que tomar providência, né. Porque o vazamento deles não é nosso, né. A Sanepar, vou ler a nota da Sanepar. A Sanepar informou que técnicos elaboraram um laudo fotográfico, avaliaram que o vazamento e os danos são proporcionais. Mas, dentro de certa normalidade, uma rachadura, um monte de casa rachada, normalidade, ó, isso é normal? Ó, eu não sou técnico, né, mas normalidade? Tá bom, acho estranho. Diz ainda que não há riscos para os moradores. Será? Em relação às rachaduras, eles foram orientados a seguirem o trâmite do processo administrativo, cuja próxima etapa é juntar documentação do imóvel. Neste momento, está sendo, inclusive, sendo avaliada uma relação entre o acidente e o vazamento com os danos reivindicados nesse processo. Então, vamos aguardar, pessoal. Agora, normalidade, aquelas rachaduras em várias casas, perigoso, cara. Você não sabe qual que foi a estrutura lá. Eu não vejo isso aí como normalidade. Você, tirando essa parte da Sanepar, igual aquele caso lá daquelas rachaduras gigantescas que estavam aparecendo no pontilhão da 445, lá lembra? 10 de dezembro com 445. Estavam saindo umas rachaduras no pontilhão e cabia o teu braço inteirinho, assim, ó. Daqui a pouco dá para você atravessar de um lado para o outro, por meio do pontilhão. Aí veio um engenheiro lá, fez um levantamento e falou o seguinte, Não, isso aqui é normal. Normal. Eu tinha colocado uma semana lá. Falei, normal? Rapaz, eu não sou engenheiro. Mas se aquilo lá for normal, eu não sei o que é normal. Entendeu? Eu nunca vi serviço mal feito ser normal. Daí fizeram os levantamentos na outra semana lá e colocaram um monte de estaco para o lado e tal. E reformaram tudo. Estou correndo atrás para arrumar, porque aquilo não é normal, cara. Aquilo é anormal. É serviço ruim, meia boca mesmo, cara. Meia boca. Entendeu? Então, esse negócio aí, quando você está mexendo em estrutura, mexeu em estrutura de caso, Você vai fazer, começou a aparecer rachadura, isso não é normal. Isso não é normal. Vamos aguardar o que a CNP vai fazer, né? Vai dar uma nota aí.